Oh, BigHead on the way Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on no chain My beloved Caramba, doido Nego tá de tiração mesmo Ai, 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 ai Deixa eu ver se os moleque tão aqui atrás, véi Nossa senhora, ixi, olha o Alisson aí Tá fumando, eita, porra Tava fumando aí, doido Que mané fumando aí, hein Vira Virou ban Oxi, cadê o TJ? Se liga na minha nova técnica Cadê o TJ? Eita, porra, da onde é que tu veio? De lá, né Da onde é que tu veio, doido Acostou, né Caraca, o moleque pulou do teto, véi E aí, mano, como é que vocês tão? Tranquilo, tô tranquilo Tão buzinando, doido Olha o cabelo do TJ, mano, aqui do Turo Como é que tá? Caraca, véi E olha, que isso, doido Que que foi isso, doido? Treinamento militar Com certeza, véi Passou a... Ah, foi lá na base, né? Com certeza, véi Caraca Foi lá na base Estou ali, viado Estou ali, ó Caraca, doido Já pensou se caiu uma bomba dessa aqui em casa? Tomara que não caia na piscina, né, véi? Tomara mesmo Nossa, aquela piscina, tá louco? Nossa, aquela piscina foi cara, doido Você tá doido Foi mesmo, doido Onde é que o TJ foi, doido? Não sei Ele não tá ali atrás, não, mano Olha ele vindo lá Olha ele vindo lá Falei, doido Onde é que tu foi, doido? Você dá uma olhadinha ali Que eu pensei que tinha alguém ali Ah, tá Demorou Ô, se liga É, deixa eu contar pra vocês Eu tava Não sei se esses caras não sabendo lá Do sequestro do meu pai e tal Que sequestro dele? Pois é, pô Os caras sequestraram meu pai Pra eu poder participar de uma corrida, véi Bagulho muito insano Como assim, mano? Como assim, véi? Pois é Tu te caô, viado? Não, pô Tu te caô, não E sabe que E olha a maluquice Ah Né? É... Eu encontrei a namorada da Bruna, véi Ô A namorada da Bruna A namorada do Maureca Quem? Namorada Olha aqui, olha aqui, pô Olha pra mim, viado Tô olhando, tô olhando A namorada do... A namorada do Maureca, doido Que isso? Eita, porra, de novo, mano Caraca, doido Cara, velho Isso é, pô Os caras vão treinamento pesado, pesado Eu acho melhor nós sair daqui, doido Acho melhor nós sair daqui É melhor nós sair daí, velho Eles tão fazendo é treinamento Caraca Vai com um bagulho desse Explode na nossa cabeça Corre, viado Com meteoro Qual é que eles tão fazendo Treinamento militar ali do lado, véi Caraca, esses caras, mano Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Meu Deus do céu, véi Tá explodindo tudo Tá explodindo tudo Que isso, pô Caraca, doido Olha lá, olha pra baixo Olha pra baixo Pra ver, viado Deixa eu ver, deixa eu ver Cadê? Daqui a pouquinho passa um jato aqui Em cima aqui Que você vai ver Passa o quê? Passa o quê? Jato? Jato Isso aqui tá perigoso, doido Passar jato aqui, mano Não vai passar Quis avião de caça, sabe? Passando Deixa eu ver aqui Caraca, doido Olha lá, ele tá apontando pra mim Olha lá, o cara tá apontando pro dedo pra mim Não, que isso, doido Que isso? Olha ali que eu Ele tá apontando pro dedo pra mim, mano Que isso? Tá? Ó, tem um carro rosa ali na porta, doido Que isso é foda o carro rosa Olha ali, mano Caraca, doido Que que é aquilo ali, doido O cara tá apontando pra tu Pra tu mesmo Pra nós aqui Tá apontando, velho Tava, tava apontando Ele tava assim, ó Caraca Desse jeito, tá ligado? Vou lá longe Só isso Ah não, doido Tô começando a ficar com medo, doido Pois é, acho que é pra você, hein, mano Pra mim? Eita porra, doido Eita porra, eu tô falando Ele aponta Olha lá, a árvore caiu, doido A árvore caiu ali embaixo Cadê, doido? Olha ali, eu caiu Calma aí, calma aí Deixa eu ver o que é aquele carro rosa ali Olha ali, bote lá, TJ Tá o tronco ali, velho Caraca, que delícia Tudo bom? Quem é você? Sou eu, Zeca Amiga da Bruna Amiga da Bruna? Isso, isso A Bruna A ex do Maureca Tá, e o que que você quer aqui? Você se lembra do Maureca? Aquele negro que morreu no acidente O carro capotou Que explodiu Que até hoje não encontraram as partes do corpo dele Aquele angolano, safado Que isso, pô Não fala assim do meu primo não, doido Tá ficando maluco Oi? Oh, deixa eu lhe falar Não, é Então Deixa eu atender o porcão ali, mano É porque eu acho que Meu Deus do céu Alguma coisa, jovem? Não, não Tô só olhando aqui Arranhou um carro aqui Ih, rapaz Deixa eu ver Isso é igual a Ferrari, né, doido Caramba É um Ford de carro Ah, porra Tô falando A cada dois minutos Esse negócio vai explodir Esse negócio vai explodir Fala aí, fala aí, amiga É bomba de murrão Que tão estourando lá embaixo? É, você vai ver o murrão Que isso, Fadis? Que isso, maluca Brabo Pode falar, pode falar O que que você quer aqui? Eu não entendi Vou fazer uma caminhada, mano Demorou, doido? Que que foi? Mas você é pra gente ir lá Fazer aquele negócio lá do carro Entendeu? Acho que eu vou meter o pé também, viado Pra deixar vocês ações aí, viu? Que isso, doido Precisa não Como assim? Que negócio do carro? Só vou te chavando Oi? Eita, doido Que negócio do carro? Você não... Eu preciso que você vá lá no aeroporto Pra testar o veículo, entendeu? Que veículo? A pista A pista? Veículo? Veículo, a pista Tem que testar tudo Você não vai lá, não? Que pista, doida? Meu Deus do céu, Zeca Não falaram pra você, não? Que você ia aqui hoje? Não Falaram que só ia ficar pronto Na terça-feira, o bagulho Mas você já tem que estar... Meu Deus, o que é isso? Tá passando já, tá aqui Rapaz, eu tô falando com você, velho Daqui a pouquinho Nossa casa vai, vai, vai Vai virar o campo de guerra Pode falar A gente pode ir lá então É só pra você testar então A pista e os... Olha ali, vindo ali, ó Peraí, peraí Eu tô reconhecendo você Olha ali, passando ali Não, tô reconhe... É um jato, é um jato Eu tô reconhecendo você Não foi você que pegou meu carro? Que japa? Oi? E não foi você que pegou meu carro Naquele dia que a gente correu? Foi, fui eu mesmo Por quê? Ah, então você pega meu carro Você é doida mesmo Você é maluca Você é doida Mas vamos lá, vamos lá É aonde isso aí, hein? Você vai lá, mano? Alguma coisa Para de me empurrar, ô Eu vou ter que ir lá, ô TJ Como é que é que vai funcionar lá? Eu vou ir sozinho ou como é que é? Você vai comigo chegando... Que isso? Vou ficar tranquilo que aqui assim é todo dia Tá, então eu vou com você, mas... Zeca, não você vai comigo Você tem que levar dois amigos, entendeu? Leva esses dois mongolites que estão aí com você, tá bom? Ah, é, eu vou tirar o mongolite pra fora e você vai ver Que isso? Olha, espero... Eu vou mudar a localização lá pra você, tá bom? Tá bem, ô jato passou aqui embaixo, doido Ô, essa menina é doida, rapaz Ela que pegou meu carro Aquela vez que o meu carro sumiu, tá ligado? Foi ela? Foi ela, doido Ela pegou meu carro E aí eu acabei encontrando o namorado da Bruna Namorado do Maurex Esse chato tá passando Quantos caras tão treinando aqui, doido? Deixa eu subir aqui, deixa eu subir aqui Peraí, olha ele, olha ele vindo ali, ó Vindo ali, ó Rapaz do céu Caraca, doido O negócio passou, foi aqui perto Vai sobrar pra nós, doido É melhor nós ir lá, cadê o Alisson, doido? Rapaz, liga pra ele Eles tão treinando o que? Eles tão recebendo ataque Ó o avião ali, ó o avião Eu vi no outro avião ali Eles tão treinando, velho Diabo! Que isso, doido? Que isso, doido? Vamos sair daqui, velho Vamos sair daqui Que eles tão fazendo treinamento aí, velho Vamos, doido Tá mandando pra recolher daqui, doido Recolher? Tão invadindo, velho Ih, rapaz, vambora, vambora Tão invadindo Eles tão entregando gasolina pelo avião, mano Meu Deus Aí, é o seguinte Eu vou mandar pro GPS de vocês a localização lá da pista Demorou, Alisson? Demorou, demorou Nós vamos pra uma pista agora lá Fazer um treinamento ali Com o meu novo carro Vai fumar a pista? Vai fumar a pista? Não, nós vamos na pista, doido Ai, meu Deus Caraca, mulher, que doida, velho Bateu aqui de frente, velho Que doideira Vamos logo pra lá, doido Porque eu tô ansioso, tô ansioso Vai comer desse jato aqui Passar aqui de novo Que isso, doido? Que barulho é esse aí? Pô, tava, tava O Bluetooth tava ligado? Foi mó ilha Tava ligado Que que é isso daí, mano? Ei, rapaz É porque eu tô comendo um... Caraca, doido Um batom aqui, sabe? Caraca, doido Que porra é, doido? Olha a modificação que fizeram aqui, doido Que que é isso aqui? Que que ba... Que placa é essa aqui? Deixa eu ver aqui Que loucura, meu irmão Nunca vi um trem tão foda assim na minha vida Que bagulho foda é esse? Globo e ovo, seu, mano Caraca, doido Pode, pode É aí mesmo, é aí mesmo, doido Tem certeza? Sim, sim É aqui mesmo É aqui onde tá indo de pé Aí, abriram, abriram, abriram Caraca, doido Que bagulho massa, velho Caraca, doido Que bagulho louco, Zeca Na moral, mano Que bagulho froto, mano Olha isso aqui Caraca, velho Olha ali, olha o meu carinho Caraca, eu tive altos e 10, mano Deixa eu estacionar aqui, doido Pera aí Caraca, doido Esse bagulho é que é uma Estrutura farra única Aí, Zeca, você chegou Demorou um pouquinho, viu, Zeca? É, foi um pouquinho Qual é o seu nome mesmo? Você falou que é só amiga da Bruna Mas não me falou o seu nome ainda É meu nome? Depois ele fala, Zeca Vem aqui, ó Eu achei que eu mando o 15 Papinho com a minha, tá dando? E aí, rapaziada? E aí, mano? Cadê o teu carro, Alisson? Meu carro tá ali, pô Ah, tá Demorou, demorou Eu vou chamar o rapaz ali Só me mentir, Zeca Tá, tá bem, tá bom Aí, rapaziada O lugar é esse daqui, mano Esse lugar aqui é novo É, doido Eu acho que isso aqui Isso aqui é tudo pra corrida Que vai ter Zeca, vem aqui com seus amigos, por favor Vamos lá, vamos lá, vamos lá, doido Vamos lá Opa, ó o Jacinto aí E aí, Jacinto Esse aqui é o Jacinto, ó, Zeca Caraca, Jacinto Porra, ainda bem que eu encontrei você aqui, doido Como é que tu? Caraca, doão fry Jacinto, o que aí, mano? O que você tá sentindo aí? Jacinto, nossa, que diabo? Não, porra, gente Vamos deixar as piadinhas de lado, por favor Falando coisa séria aqui, ó Eu quero começar com o rapaz Zeca aqui, ó Ô gente, pera aí, gente Zeca, para de olhar pra minha Zeca Se ele desculpa Opa, opa Desculpa É que tá bem defilado Vou fazer o seguinte Eu vou deixar aqui vocês à vontade, viu, Zeca Qualquer coisa você me avisa, viu? Tá bem, tá bem, obrigado, viu? Tá bom Tchau, gente Obrigado, obrigado Tchau Que isso, Jacinto, rapaz Que isso, Jacinto? Que isso, TJ? Tô imitando essa ordinária aí, ó Tô vendo aqui, véi O carro ficou muito massa Desse jeito aqui, ó Pega, pega Pega 3, ó Pega você, ó, vagabundo Tô conversando com o rapaz aqui Desse jeito, mano, desse jeito que eu tô ganhando É, eu fico feliz de cê ter vindo aqui, certo? E daí são seus amigos que cê trouxe para participar da corrida? São, só eles mesmo Vocês são os patetas? Não posso, eu falo pateta de novo Patetas? Eita, ô, calma aí, não vai brigar com o cara não, Zeca Não vai brigar não Vou expulsar vocês da corrida, hein? Não vai brigar, não, 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 que isso Você é apenas um mecânico Caraca, o Leão Estronda chegou aí, galera Leão Estronda, cabeça branca, ó Que isso, maluco aí, Zeca Suu, avidade Suu, avidade Suu, avidade Suu, avidade Julu, el, el. Inteligava, pulou Julu, el. Ojo, el. Ol, boné, ecc, arrecisa, al reconhecer Turno a boca Polo de ele que an looking at Ah, esse maluco aqui Que esses dois maluco aqui Doido, que tá andando aqui perto do meu carro Ai Cottão São, Stories Ah, veio Aí eu ando em cima do carro Alwell Imagina, cara, tu é forte, mas não aguto que vire Dublin a aprescer Caraca, o que maluco aí, tá doido Oh, esse briga perde o meu carro,ove sem brigar eu 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 sempre não eu 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 Esse carro aqui é ultra mega power blaster veloz, mano. Cuidado com isso aqui, velho. Uau! Tem neon aqui também. É, quer ver? Olha o neon aí, ó. Coisa de menininho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Sai fora, rapaz. Ninguém te ama aqui, não. Caraca, o neonzão amarelo, velho. Ficou muito doido, doido. Gostou? Ficou massa, ficou massa. Mas deixa eu te perguntar, tipo, por exemplo, se eu quiser mudar aqui a cor do carro, esse nenhum aí e tal, eu vou poder mudar? Não. Ué? Só depois que eu compro por mês. Como assim? Que contrato? Para aí, para aí, para aí. Que isso, ô Alisson? Bate no cara, não. O que esse maluco aqui, doido? Sumi daqui, doido. Sumi daqui, doido. Deu logo um bombão na cabeça desse maluco aí. Vamos ser todo mundo amigo aqui, hein? Não vou deixar ele fazer nada no carro, pô. Que isso, mano. Fala aí, fala aí, já sinto. Fala aí, já sinto. Só depois que o contrato for feito que tu vai poder fazer as modificações do carro. E o contrato só vai ser feito depois que você ganha a corrida. Porque o contrato é a corrida. Caramba, bicho. Então só quando eu ganha a corrida que eu vou poder modificar esse carro. Só quando você ganha a corrida. Caraca, velho. Não, demorou, demorou. Fala bacatão aí, galera. Fala bacatão. Aí, mas irmão, sumi daqui, doido. Já tá de geração. Qual foi o que, doido? Você não já criticou o carro aqui, doido? Posso conhecer a pista? Calmei, calmei, calmei. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, meu irmão. Sai daqui, doido. Você tá pensando o quê? Tira ele daqui, tira ele daqui, doido. Tira ele daqui, doido. Rapaz, esse maluco folgado, doido. Sumi daqui, doido. Vai embora aqui, doido. Agora é o seguinte. Sumi daí, doido. Puma, da cara, velho. Mano, essas modificações ficaram bem massa. Tu vai correr com seu amigo ali, ó. Tu vai correr com seu amigo ali, ó. Tu vai correr com seu amigo. O carro vai correr do Eclipse. Vai correr comigo? O Alisson, velho. Contigo. Comigo, doido. Comigo que ele vai comer? Quero ver, então, Zeca. A chave tá ali na ignição. Quero ver seu ressurço. Caraca, bora, bora. Bora, bora, bora. Nossa, o bagulho vai ser tenebroso agora, moleque. Ô, que precisa? Tá largado aqui, que precisa? Vou dar uma ré aqui, manuta. Calma aí, deixa eu ver se não tem ninguém aqui atrás, né? Pode vir, não tem ninguém atrás não, Zeca. Precisa! Vai, vai, vai. O cara tá chamando cachorro? Eu tô menos que você entende isso, não. Aonde que é? Aonde que começa? Acho que é ali na frente, doido. É ali na frente. Tem um cara fotografando aqui, mano. Essa pista é muito tenebrosa, Alisson. Olha isso que fizeram. Tem muito top, doido. Olha isso daqui. Caraca, doido. Nossa senhora. Caraca, mano. Os caras reformaram aqui. Ficou top, ladrão. Muito monstra, velho. Ficou muito doido. Começa aqui? Acho que começa aqui mesmo. Vamos lá. É no 3 que a gente vai? Mano, eu acho que é, hein? Vamos lá, hein? Quem vai contar? Aí, o Jacinto aí. Cê liga. Hum. Quando atirar pra cima, hein? Tá bom, tá bom. Vambora. Pode ir? Pode ir, pode ir, pode ir. Tô preparado. Tá preparado, Alisson? Tô preparado, bora. Quando atirar pra cima, hein? Eu vou aturar o meio, hein? Demorou, demorou. Dois, três. Bora, 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 bora. Nossa senhora. Adoro ele ficar potente, velho. Cê liga o mais. Cê liga o mais. Cê liga o mais. Cê liga o mais. Nossa, tem um freadão aqui, velho. Vai, vai. Viu o carro. Nossa, ele errabo demais. Errabo demais. Vai, acelera. Acho que são duas voltas. Tem duas voltas. Vai, vai. Vai. Já vira aqui de novo. Nossa, tava muito rápido. Já dou outra volta aqui. Nossa, eles são um pouco atrás, velho. Eles calcam muito rápido, doeriram. Caraca, velho. Acelera, acelera. Freadão aqui, freadão. Demorou, demorou. Já dá outra coisa aqui. E aí, Will. Será que a corrida vai ser nessa? Acelera, acelera. Vai, vai. Não tô vendo mais. Não tô vendo. Vou dar um drift. Ai, nossa. Eu senti o barulho aqui, velho. Agora, vamos lá. Olha só, menino. Nossa, mano. Aí, última volta. Última volta. Caraca, mano. Tem que ter dois pontos. Tem que ter dois pontos. Mas, vamos lá. Vamos lá. Fica recuperar essa bobeira. Vai, esfriadão aqui. Acelera, tá perto de mim. Acelera, tá perto de mim. Acho que eu vou conseguir, mano. Acho que eu vou conseguir, velho. Nosso carro é muito tenebroso. Nossa, nossa. Fui muito longe. Nossa, eu não tô muito preparado pra esse carro, velho. Não tô. Ah, o Alisson também veio parar aqui, velho. Que pista louca, mano. Acabou. Nossa, velho. Que corrida é essa, mano? Nossa senhora. Ei, doido. Caraca, velho. Caraca, mano. Que carro é esse daí, doidão? Tu viu isso, mano? Eu não consegui controlar ele muito bem, não. Que isso? Que máquina é essa, louco? Pois é, velho. Eu não consegui controlar ele ali na curva, mano. Que que é isso daqui, mano? Que que tem no motor desse carro aqui, doido? Mano, eu não sei não, velho. Cadê o Jacinto, velho? Caraca, viado. Eu preciso de um carro desse, mano. Contra os laranjos, viado. Ô, esse carro é muito louco. Cadê o Jacinto? Fala aí, Jacinto. Cadê o carro desse, mano? Cadê o carro desse? Nossa. Oi. Agora você vai correr com o teu amigo ali, ó. Outro? Outra corrida? É, só que com ele. Com ele? Só que com ele, tu vai correr com o Turbo. Porque o carro dele eu conheço das antigas. Eu já tive o carro que nem o dele. Esse carro é o melhor de todos. O melhor de todos. Tem um que é o melhor do dele. Aí, ó. Tá ouvindo isso aí, Alex? Não tem. Tô ouvindo aí, ó. Ele é. Tá ouvindo aí, ó. Entendeu? Caraca. O carro dele é o melhor de todos. O mais bonito também. Cê é louco, mano. Cadê? Cadê o TJ? Cadê o TJ? Eu já tirei ele. Ele já deve tá vindo. Olha lá. Ele vindo lá. Isso, sei que é carro. Caraca, dele. Se isso daí não for carro, não sei que é carro, não. Ai, ai. Foi mal, foi mal. Vi uma mosca aí na sua testa, mano. Ai. Ixi, rapaz. Atropelou o cara aqui. Ô, tu tá bem, hein, tio? Fiquei na frente não, palhaço. TJ é brabo, dois. Aí, TJ. Tu precisava ter visto, dois. Tu viu a corrida? Tu viu a corrida? Eu vi, dois. Que diabo de carro é esse aí? Maluquice, dois. Que pena cê pede esse motor aí, dois. Maluquice, maluquice. Eu quero emprestado, hein, viado. De boa, dois. Vambora. Ativa aí, ativa aí. Ativa, dois. Já pode ir, já pode ir. Pode ir, pode ir. Qual a altura é fácil de ativar, né? É. Como é que vai ser agora? Como é que vai ser agora? Atirar pra cima? Um, dois, três. Ah. Um, dois, três. Um, dois, três.